com a situação do Xandão, né, do Xandão, e nós vamos tentar debater esse assunto aqui para você entender aqui o caso do Xandão. Vamos lá, rapidinho, começando com o Xandão. Advogado de Silveira pede prisão de Moraes por tortura. Defesa diz que ministro mantém o ex-deputado em regime fechado, sem progressão, há 200 dias em que a ação viola a lei de execução penal. Advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira, o Paulo Faria, entrou com pedido de investigação e prisão contra o ministro do STF, Alexandre Moraes, na sexta-feira, por supostos crimes de tortura, abuso de poder e prevaricação. Olha, eu concordo com todos os três crimes cometidos pelo Alexandre Moraes. Eu concordo que o Alexandre Moraes cometeu todos esses três crimes, né? Tortura, existe a tortura psicológica, existe o abuso de poder. Por exemplo, nós temos várias provas de que o Alexandre Moraes abusou o poder. A grande prova disso foi na Itália, né? Aquilo ali foi um abuso de poder claro, óbvio. O Alexandre Moraes, ele mente para a população brasileira, dizendo que seu filho tinha sido agredido. Quando o filho supostamente foi agredido, a destapo do Lula, a Polícia Federal estava esperando no aeroporto a família chegar. Essa família chegou, foi investigada, teve busca e apreensão em sua casa. Isso é abuso de poder que só acontece em ditaduras. É um abuso clássico. Não existe isso. Nenhum cidadão brasileiro de qualquer país que seja um país livre pode sofrer busca e apreensão em sua casa por discutir, ou digo mais, até brigar com o ministro da Suprema Corte. Até brigar. Se o filho do Alexandre Moraes tivesse sido agredido, o que não foi, não teria autoridade para fazer busca e apreensão na casa do cara. Então isso aí mostra a vergonha que se tornou a injustiça brasileira. Então, nós temos vários exemplos, tá? Eu dou alguns exemplos aqui. Abuso de poder mais claro foi esse, obviamente. Tortura. Nós temos o caso do Cid. O Cid fala claramente que está sendo torturado. O Cid estava preso preventivamente por cinco meses. Você teve o morador de rua preso por 11 meses preventivamente, um cara inocente. Não existe prisão preventiva por cinco meses, um ano. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. A prisão preventiva não pode. Isso é abuso de poder e tortura. No caso do Cid, estou dando exemplo do caso do Cid. Não estou dando exemplo do caso do Daniel Silveira ainda. No caso do Cid, eles prenderam um cara e, basicamente, ou você dá ou desce. Já viu aquele ditado? Dá ou desce? Basicamente. Ou você inventa alguma coisa contra o Bolsonaro, faz alguma coisa, ou vai pegar para você. Vamos investigar seu pai, sua mãe, sua filha, sua avó, papagaio, cachorro, cobra. O que tiver. Ou seja, isso aí é tortura. É tortura na cara dura. Tortura na cara dura. E prevaricação. Prevaricação é a questão de, você sabe, o funcionário público não pode ver um crime e simplesmente cruzar os braços. Aí a gente pode entrar em vários detalhes sobre essa questão também. Sobre essa questão também. Na denúncia encaminhada à PGE, que procuraria geral da República, o advogado afirma que Moraes mantém Silveira em regime fechado há 200 dias, além do prazo legal, para progressão ao semiaberto. E que a ação viola a lei da execução penal, eis a íntegra do documento. Aqui ó. Há sem dúvida a conduta assídua e dolosa desse relato. Blá, 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 blá. Ele fala sobre isso. Entenda. Daniel Silveira foi condenado pelo STF em abril de 2022, há oito anos e nove meses de prisão. Lembrando a você que o presidente Bolsonaro, ele deu o perdão para o Daniel Silveira. Então o Daniel Silveira não poderia estar preso. Tá bom? Não poderia estar preso. Você vê, o presidente, ele tem o poder de dar perdão para quem ele quer. No Brasil existem algumas regras, né? Não pode ser um crime hediondo, coisas assim. Mas não foi. Então ele tinha todo o direito. O presidente Bolsonaro pediu perdão a ele. Então, quando um presidente pede perdão, dá o perdão a uma pessoa, ele tinha que ser perdoado. Aqui nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o Bill Clinton, o presidente de esquerda que nós tivemos aqui nos Estados Unidos depois do George Bush, pai, foi o Clinton. O Clinton, quando era presidente, ele perdoou o próprio irmão por questão de droga. O irmão do Clinton, envolvido em tráfico de drogas, foi perdoado pelo presidente. Você pode falar assim, Fábio, isso é antiético, isso é um tiro no pé, isso é errado, eu discordo, pode discordo, mas a lei diz que o presidente tem todo o direito de perdoar quem ele quiser. Tanto é que, se o presidente Donald Trump for preso por essas mentiras, ele poderá concorrer à presidência. Como é que é, Fábio? Se o presidente Trump for preso, ele pode ser um candidato à presidência mesmo preso? Isso. E se ele ganhar, ele pode se auto-perdoar. Se ele ganha a presidência, ele mesmo preso, ele pode usar o perdão para ele. O presidente Donald Trump já falou, se eu ganhar as eleições, vou perdoar todas as pessoas do dia 6. Todos serão perdoados. E aqui não tem Suprema Corte ditadora para dizer, ai, Trump, você não pode pedir perdão para as pessoas do dia 6. Não existe isso. Se o presidente Donald Trump perdoar o pessoal do dia 6, todos serão perdoados, todos serão soltos, e todos serão ficha limpa, como se aquilo não tivesse mais acontecido. É isso que vai acontecer aqui nos Estados Unidos. Agora, o presidente, em 2026, se a gente ganhar as eleições, como acredito que vamos ganhar, e seja o Tarcísio, ele pede o perdão para todos os prisioneiros do dia 8. Será que a Suprema Corte vai deixar que isso aconteça? Ou a Suprema Corte vai entrar e dizer, não, 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 aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu, o carecão, o carecão manda em tudo. Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil. Agora, vamos analisar isso aqui. Fábio, isso é um pedido de prisão. O que vai acontecer? Porra, nada. Nada. Não vai acontecer nada. É claro que não vai acontecer nada. Por quê? Porque quem é que vai prender o Alexandre de Moraes? Os outros juízes? São tudo comparsas. A única forma dos juízes prejudicarem o Alexandre de Moraes seria que realmente aconteça uma coisa muito ruim que venham queimar o filme dele. É como o próprio, o pastor, falou nos vídeos que a gente vem fazendo essa semana. Ele deu um exemplo clássico. O pastor Malafaia falou assim, eu tenho um vídeo, supostamente ele tem um vídeo, e esse vídeo aí, cara, não estou entrando no mérito se você acredita que ele tem vídeo, se você acredita que ele não tem. Você sabe que pode ser, que ele acredite que esse vídeo faça cair todo o sistema. Pode ser que ele esteja errado, pode ser que ele está certo, ninguém sabe. A gente pode botar o vídeo aí. Mas o Malafaia falou, imagina, ele solta o vídeo, milhares de pessoas vão para a rua, e aí o Congresso, o Brasil para. Todo mundo para. O Brasil para. Aí o Congresso vai e fala, os juízes, o negócio é o seguinte, os influentes, aqueles do Dinheirão, falam, vocês no STF, o negócio é o seguinte, o Brasil parou. A gente vai ter que botar a cabeça de alguém numa bandeja para o Brasil voltar a funcionar. A gente vai ter que impeachment aí, de repente, o Alexandre de Moraes. Então, nessa pressão, pode até ser que o Alexandre de Moraes venha a ser impeachmado. Isso pode acontecer. E se houver uma pressão popular onde o sistema começa a ser atingido e eles precisam fazer alguma coisa. O sistema, você sabe que o sistema é podre. o sistema, ele derruba um deles para continuar com o poder. Então, isso pode acontecer. Mas, no momento, pedido de prisão ao Alexandre de Moraes foi o que eu falei para você. O Pavinato fez esse pedido lá atrás. O Pavinato fez um pedido. Ah, que a gente vai prender. Lembra a questão da esposa do Cleizão? O Cleizão, o sangue do Cleizão está na mão desse careca. Está na mão dele. Aí o Pavinato veio e falou assim, olha, pedido de prisão ao Alexandre de Moraes. Eu falei para vocês, aquele pedido de prisão não ia dar em nada. Claramente que não ia dar em nada. Aquilo ali é uma jogada do Pavinato para ganhar popularidade. Ele mesmo sabia que não ia dar em nada. mas é o que acontece hoje no Brasil. E a mesma coisa agora. Você acha que o Alexandre de Moraes vai ser preso? Claro que não vai ser preso. Não vai ser preso. Não tem a menor condição de ele ser preso. Menor chance. Mas sempre é bom a gente ver advogado se levantando e pedindo a prisão do Alexandre de Moraes e contextualizando ali o porquê da prisão. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é bom. É tipo pedido de impeachment. A Dilma teve 61 pedidos de impeachment até que o impeachment aconteceu. Se você falasse, ah, pedido de impeachment não presta para nada. Para de fazer pedido de impeachment. Ela não teria sido impeachmada. Então foram 61 pedidos até que o pedido de impeachment aconteceu e ela caiu. Então é sempre, pessoal, é sempre bom quando essas coisas acontecem. ainda que eu e você somos pessoas... Pô, você está no meu canal, você está com a mente aberta, né? É redpill puro. Você está com a cabeça aberta, você sabe que ele não vai ser preso. Mas é bom. Por quê? Se de repente outro advogado, outro advogado, outro advogado, outro advogado, outro advogado, chega um ponto que a represa transborda e acontece alguma coisa. Então eu acho que isso é importante. Mas fique claro para você que isso aí não vai dar em nada nesse momento. Nesse momento. Precisamos entender isso, tá? Precisamos entender isso. Não sair do foco. Não caia em ilusão, narrativa, né? Vamos ver aqui. Isso aqui agora também aconteceu agora. Nosso programa aconteceu agora e vamos entender aqui. Vamos lá. Ao vivo. TRE do PR. Julgação que pode caçar o mandato de Sérgio Moro. Isso aqui é muito importante. Vamos debater um pouco. Vamos lá. Quem é que acha que Sérgio Moro será caçado? Bota eu. Se você acha que ele não será caçado, coloca não. Vamos lá. Vamos fazer isso diferente. Eu não. Desculpa. Fala assim. Se você acha que ele vai ser caçado, coloca um. Se você acha que ele não será caçado, coloca dois. Vamos lá. Aconteceu agora. Vamos falar sobre isso. Um vai ser caçado. Dois não será caçado. Vamos lá. Eu mudei aqui. Eu falei eu, mas desculpa aí porque é mais fácil botar um e dois para a gente entender melhor. Bota aí. Um ou dois. Quem acha que ele será caçado, você não acha que ele será caçado. várias pessoas, eu tenho, eu acho que ele vai ser caçado, tá? Eu acho que a probabilidade do Moro ser caçado, eu botaria aí 80% de chance contra 20%, tá bom? 80% contra 20%. Agora, por que que o Moro será caçado? Por que que o Moro será caçado, pessoal? Mas, por exemplo, de vez em quando ia, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fudei esse Moro. Não se escuta a palavra fudei, querido. Não, é quando eu falava assim, quando eu estou aqui para me vincar dessa gente. Corta a palavra fornicar. Ele falou, né? Olha a classe do presidente. Quando eu estava na prisão, eu falei para eles, eu vou fornicar com esse Moro. Parece que quem está fornicando ali é o Macron com a esposa dele, né? Está mais parecido com isso. Mas ele falou que fornicar, numa visão, não literária, né? Vou fornicar com o Moro. Aí depois ele fala assim, vai ser vingança. Pessoal, é o governo da vingança. Ele vai se levantar contra todas as pessoas que forem contra ele. Todas as pessoas que mostraram a verdade da roubalheira desse governo de quadrilha, eles serão perseguidos. Isso que está acontecendo com o Moro é uma perseguição política. Vamos lá. Eu não sou fã do Moro. O Moro não é o cara da direita raiz. O Moro é aquele cara da direita limpinha, aquele cara limpinho. Eu acho que o Moro pode até ser uma boa pessoa. mas é um inocente político. É aquelas pessoas que me brigam comigo dizendo Fábio, não xinga não, Fábio. Não briga com eles, não. Você quer dialogar com o seu inimigo. Não tem diálogo com alguém que quer te matar. Você não pode dialogar com a pessoa, com os comunistas que querem te exterminar. Não existe diálogo. Diálogo. E o Moro é aquele ingênuo, limpinho, bonitinho, cabelinho bem feito que eu vou dialogar com eles. Eles são ruim, mas não são tão ruim assim. Eu vou bater um papinho. É um ingênuo. Então ele é um cara que eu acho posso estar errado, mas eu acho que ele é uma boa pessoa. Tem até boas intenções, mas tem um ditado que diz que o inferno está cheio de gente com boas intenções. Então a intenção é até boa, mas o cara não entende. Não tem como negociar com inimigos. E dizem que ele pode ter votado até para o Dino. Então, o cara é uma caçação. O Dalanhol é a mesma coisa. Ele prometeu. o Dalanhol, o pessoal, está aí o vídeo. Ele prometeu fornicar, se vingar. E quem eram os caras que foram contra ele? Quem eram os caras que o colocaram na cadeia? Moro e Dalanhol. Onde está o Dalanhol? Caçado. Onde está o Moro? Certamente será caçado. Eu sou a favor da caçação do Sérgio Moro? Não. Não sou. Ainda que a caçação do Sérgio Moro possa colocar a Michele Bolsonaro como senadora. Porque ninguém ganha da Michele Bolsonaro. Me desculpa, meu filho, mas não vai ganhar. A Michele Bolsonaro, pelo que eu tenho visto, ela tem até o dia 5 para mudar a residência. Se ele for caçado agora, ela muda a residência se quiser e ganha as eleições e ela agora é uma senadora. Meu amigo, o Lula vai cagar. Vai cagar pelas calças. Ele vai cagar de medo. Porque ela vai esmagar a esquerda no Senado. Então, ainda que eu gostaria que a Michele Bolsonaro viesse como Senado e rasgasse essa esquerda maldita, eu não posso torcer para a caçação dele porque seria uma caçação injusta. É uma vingança. Lembra você, eu sei que vocês discordam de mim, eu sou aquela pessoa da internet, o youtuber, que eu digo que o maior problema no Brasil é a manipulação. Esse é o problema número um no Brasil. A maioria de vocês discordam comigo, vocês têm todo o direito de discordar. Mas você lembra que nas eleições para Senado o Moro só ganhou porque houve manipulação? Eles manipularam? O Martins teria ganho nas eleições se não fosse a manipulação que aconteceu lá? Você lembra disso? Então, mesmo o Moro que hoje é senador, provavelmente não teria ganhado sem o apoio dos bolsonaristas que votamos por ele porque o sistema manipulou as pessoas. Porque se não votasse para o Moro, o esquerdista iria ganhar. Você lembra disso? Por isso que o Moro entrou. Então, eu acho que a gente precisa abrir a nossa mente e entender que a manipulação, ela acontece. A manipulação está em todos os lados. Abra a sua mente. não seja manipulado. Tá bom? Mas, eu acho que o Moro é uma boa pessoa. Só que é um ingênuo na política, né? Quem é que você acha? Fábio, eu acho que o Moro ele é uma boa pessoa. Quem é que acha que ele é uma má pessoa? Se ele é boa pessoa, bota um. Você acha que ele é... Vamos fazer o seguinte, boa pessoa bota três. Uma má pessoa coloca quatro. Eu acho que ele é uma boa pessoa. Eu acho que, politicamente, ele é um ingênuo. Politicamente, ele se lascou. Ele entrou na política e não entende de política e acabou abraçando o inimigo e o inimigo, entendeu? Dá aquele abraço de morte nele e agora vai fornicar com ele. Entendeu? Eu não acho que ele seja uma má pessoa. Eu acho que ele é simplesmente inocente político mesmo. Inocente no sentido de burrice política. Burrice política. Burrice política. Vamos lá. E não desejo que ele seja caçado, mas provavelmente será. Provavelmente. A única coisa que ainda... Por exemplo, eu daria a você 100% de chance dele ser caçado, mas tem uma carta na manga. Quem é que pode dizer qual é a carta na manga? Quem é que pode dizer qual é a carta na manga? Quem... Quem pode dizer qual é a carta na manga do Moro? Quem acredita que é a carta na manga? Exatamente. O Carlos botou na... O Carlos acertou na mosca. Michelle. A carta na manga é Michelle. Aí eles falaram assim, porra, se a gente tirar o Moro, a Michelle entra. Então, porra, é melhor deixar o cara aí. Entendeu? Aí tem alguém dizendo aqui, Fábio, o Moro, ele foi... Ele cometeu o crime. Meu Deus do céu, para com isso, pessoal. Que Moro cometeu o crime? Não existe isso que Moro cometeu o crime, pessoal. Que crime? O crime do Moro foi ter colocado o Lula na cadeia, pessoal. Que crime o quê? Poxa. O que é isso?